Mulheres, vem comigo! O que está acontecendo com a mulherada hoje? Aquela mulher que precisa sustentar filhos, sustentar a casa, aquela mulher que precisa administrar a empresa, aquela mulher que, de certa forma, deixou com que o seu lado másculo viesse à tona e afogasse o lado fêmea. Todos nós temos um yin e um yang dentro da gente. Todos nós temos uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. Mas, em que momento a gente deixa essas polaridades se sobressair? Ou uma afogar a outra? Muitas mulheres e muitos homens buscam as suas independências financeiras. Mas precisa ter muito cuidado, gente, para essa independência não te tornar dependente e escravo daquilo que você produz. Cuidado para não ser escravo das coisas. E aonde eu quero te chamar a atenção disso? Você trabalha, trabalha, trabalha para ter a tua casa. Você trabalha, trabalha, trabalha para dar uma boa escola para o teu filho. E aí as coisas vão aumentando cada vez mais e o custo disso vai aumentando cada vez mais. E aí eu digo para você, quanto você paga para ganhar o que você ganha? Olha que pergunta, parece paradoxal. Quanto você paga para ganhar o que você ganha? Quanto tempo você fica longe dos teus filhos? Quanto tempo você fica longe da casa maravilhosa que você tem? Quanto tempo você aproveita aquela casa de praia? Será que valeu o teu esforço? Quanto tempo você demorou para causar no teu corpo o que você causou e o diagnóstico que veio hoje? Quanto tempo e quanto te custou essa depressão? Quanto tempo e quanto custou ser um orcaholic? Uma pessoa que tem compulsão por trabalho? Aqui na Serra Gaúcha, nós de origem italiana, de origem alemã, esse povo que trabalha, trabalha, trabalha para construir, acaba se perdendo no trabalho. A nossa cidade, a nossa região é pujante, é próspera, mas temos um histórico de um povo que labuta muito. Será que precisa labutar desta forma? Será que precisa você estourar o teu emocional, estourar o teu físico e aí o espiritual então nem existe? Em busca apenas dessa concretude, desta frieza que nos cerca? Gente, eu quero chamar a atenção para você. Lembra daquela mocinha que ganhou a ajuda da portuguesa lá na Grécia? Fui eu. E aquela mocinha se sentiu humilhada por alguém ter ajudado. O que eu estava sentindo? Orgulho, minha gente. Olha que sentimento besta, que sentimento baixo. Porque eu não me equiparei e eu achava que eu era uma pessoa humilde. Quando o meu psicoterapeuta me disse Kátia, tu teve orgulho de ter sido ajudada por alguém? Sim, tive. Descobri que eu precisava trabalhar o meu orgulho. Descobri que eu precisava aprender a receber ajuda, minha gente. E é por isso que eu te dou agora a corda ou a corda da bruxa Kátia Roaros. Muita gente me conhece como a bruxa Kátia Roaros pela questão mística do meu trabalho. Pela questão, pelo viés espiritual que eu atendo o meu cliente. Porque eu não vejo outro caminho, meu povo. Senão a gente perceber que existe algo muito além do nosso umbigo. E este algo muito além do nosso umbigo é parte de nós. E este algo muito além do nosso umbigo é parte de nós.